À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais. Bem-vindos a mais um meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e com reposição, mais logo entre as 19 e as 20. Hoje o tema é a estratégia educativa no marco de canaveses. Vamos ficar a conhecer com as nossas convidadas, a doutora Ana Margarida Carvalho e a doutora Salomé Souza, psicólogas da equipa do PCI Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar. Hoje vamos então falar, em concreto, num dos projetos que integram esta estratégia educativa para o sucesso escolar do marco de canaveses. Este Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar é uma estratégia educativa desenvolvida pela comunidade intermunicipal do TAMG e Sousa para esta sub-região constituída por um conjunto de medidas de prevenção e de combate ao insucesso escolar, que atuarão como complemento e reforço da política pública nacional, assente numa abordagem integrada e inovadora e que tem como uma missão promover o sucesso escolar dos alunos. Reconhecendo a educação como uma das forças motrizes para o desenvolvimento integrado e sustentável do TAMG e Sousa, desta grande região, da qual fazemos parte também, este Plano resulta de um acordo tripartido entre a comunidade intermunicipal do TAMG e Sousa, o município do marco de canaveses e as escolas do Conselho. E agora até que as novas competências da educação para a autarquia do marco de canaveses, ainda mais propósito tem, falarmos aqui um bocadinho nestas circunstâncias. E eu quero desejar, mais uma vez, agradecer à doutora Ana Margarida Carvalho e à doutora Salomé Sousa pela vossa presença e por nos virem falar sobre esta estratégia educativa para o Conselho do marco de canaveses. E bom dia, sejam bem-vindas. E começava então por perguntar à doutora Margarida para a implementação desta estratégia, quais os recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades. Bom dia. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente para poder falar da estratégia municipal relativamente à educação. Concretamente, em relação ao plano integrado e inovador de combate ao excesso escolar, é composto por uma equipa multidisciplinar que é composta por dois psicólogos, dois assistentes sociais e três terapeutas da fala. De facto, esta multidisciplinaridade permite desenvolver um trabalho em várias áreas e por isso bastante enriquecedor. De facto, esta equipa veio complementar ou reforçar o trabalho que já era desenvolvido nas diferentes escolas do Conselho e por isso penso que realmente é muito importante este reforço. Podemos dizer aqui que quer as famílias, quer os alunos, todos nós chegamos a ganhar. Com esta equipa multidisciplinar, acabamos por constatar logo, quase no início, os problemas que esses alunos, na hipotética, poderiam ter e que podem ser logo quase corrigidos. Sem dúvida que sim. É uma mais-valia e, de facto, vem acrescentar mais valor à estratégia educativa. E permite-nos também ter aqui uma estratégia preventiva, o que é muito importante, ou seja, não atuar quando o problema já está instalado, mas, de facto, fazer aqui um trabalho de uma intervenção mais ao nível preventivo. Pois, muito bem. Vamos também dar as boas-vindas à doutora Selma Sousa. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. E para quem ainda não tem presente este plano, quais atividades que o integram? Bom dia, Raul Filipe. Mais uma vez cá estamos. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto enorme estar aqui na Rádio Marcoense a conversar com todos. É verdade. E esta é a conversa de paz que os nossos ouvintes tanto gostam. Por isso, são sempre bem-vindas, porque é particularmente uma das rubricas que o nosso auditório muito privilegia também. Muito obrigada. É com muito gosto também que temos esse feedback. Este projeto, o PIC, de facto, não é novo. Já já vamos no terceiro ano de implementação. E, de facto, podemos contar com o desenvolvimento já de duas atividades que têm sido desenvolvidas em cada ano letivo nas nossas escolas. Como a colega Ana Margarida já disse, realmente este projeto tem por base uma estratégia integrada e inovadora de promoção do sucesso escolar. O tipo de atividades são muito variadas. Designadamente, nós temos atividades que visam promover a prática desportiva, o ensino das artes e do conhecimento cultural, o ensino das ciências experimentais, a promoção do conhecimento científico e tecnológico, entre outras. Mais à frente, podemos falar mais detalhadamente de cada uma delas, mas só para relembrar, então, nós temos as atividades, o Dicas, a Canoagem, a Música, a Oficina de Cinema de Animação, a Iniciação à Programação e Robótica, o Experimenta Ciências, Salas do Futuro, a tal Conversa de Pais que o Rui Filipe estava a referir, o associativismo estudantil e as Jornadas Municipais de Educação. No fundo, temos aqui um leque muito variado de atividades, mas todas elas com esta missão, realmente, promover o sucesso escolar. No Marca na Vezes, em concreto, o nosso projeto e um dos desafios é realmente ter uma estratégia, uma dimensão concilia. Nós, esta equipa multidisciplinar, nós trabalhamos em rede, em articulação com todas as escolas do Conselho, destina-se a alunos de todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar, o ensino secundário, do ensino profissional, de todos os níveis de ensino, e, realmente, podemos dizer, já que o balanço vai-se fazendo, não é? Com a execução do projeto, mas que um dos grandes desafios, realmente, é desenvolver uma cultura de trabalho em rede, envolvendo as escolas, as famílias, os empregadores e a comunidade em geral. Mais do que trabalhar nas escolas e para as escolas, vai muito mais além do que isso é um desafio enorme e que, realmente, só com um trabalho colaborativo e com o envolvimento de todas as equipas, todos os profissionais que existem, é que conseguimos melhores resultados. A doutora Margarida, há momentos atrás, ia falando, de facto, que este é um investimento para o futuro, sem dúvida, e até porque não vai assim há tantos anos, que nós ouvimos falar muito em insucesso escolar, particularmente até na nossa região, o que, nos últimos anos, até com estas ferramentas e através do PCI, que vieram para o mercado, vieram combater muito esse insucesso escolar que hoje quase, digamos, desapareceu da nossa região. A questão do insucesso escolar é uma questão muito complexa e vai sendo volátil, vai mudando ao longo dos tempos e os desafios vão mudando. É um trabalho contínuo. Agora, de facto, este projeto tem aqui uma característica que é assumir aqui uma dimensão intermunicipal. O Tâmega e Sousa realmente concebeu aqui uma estratégia nisto que é a subregião do Tâmega e Sousa concertada e com aqui como alocação de recursos que também faltavam. Quer em termos de recursos humanos, quer em termos de equipamentos, conforme também podemos mais à frente falar mais detalhadamente em cada uma das atividades. E até os próprios encarregados da educação teriam que recorrer-se fora desta área porque não havia esse serviço antigamente que teriam que pagar do seu próprio bolso também. Exatamente. Realmente este projeto tem um caráter muito alinhado com aquilo que é oferta pública gratuita, não é? Do ensino universal para todas as crianças e no fundo é garantir aqui o acesso a todos, todos os alunos e jovens. E que todos tenham de alguma forma as mesmas condições e as mesmas oportunidades. Exatamente, sim. Doutora Margarida, quais os principais desafios para este ano letivo para além deste Covid-19 que continua-nos infelizmente ainda a perseguir, não é? Exatamente. E teremos que de facto conviver com esta situação. Exatamente. Como já foram falando, não é? E a colega Salomé falou, de facto temos vários desafios. Vão mudando, não é? Ao longo do período de desenvolvimento das atividades do plano. e sem dúvida que os nossos desafios são os desafios que a comunidade educativa em geral enfrenta. E de facto, no presente ano letivo, aquilo que pretendemos é dar continuidade às atividades que já foram implementadas desde o início do projeto e relativamente a algumas atividades que tiveram que inevitavelmente ser suspensas devido à situação Covid e que não foi possível dar continuidade no segundo período e no terceiro período do ano letivo transato, dar agora esta continuidade. São atividades que estão em reformulação, mas que mais à frente falaremos em cada uma delas de forma mais detalhada. Mas de facto, os desafios são mesmo estes. É conseguirmos prosseguir e fazer este trabalho preventivo e de intervenção com os alunos e não só, e com as famílias também, que é um aspecto muito importante no nosso projeto, que é realmente esta aproximação e este envolvimento dos pais e dos encarregados de educação à escola. Como já referimos, estes desafios provavelmente vão ser mais facilmente superados com um trabalho de concertação com todos os agrupamentos de escolas e depois, em particular, com os recursos humanos lá existentes. Temos os colegas dos gabinetes de apoio ao aluno, à família, os SPOs, serviços de psicologia e orientação e de facto tem que haver aqui um trabalho de proximidade e conseguirmos de facto alinhar porque a nossa intervenção e como disse quando me colocou a primeira questão em relação à constituição da equipa, de facto o nosso trabalho veio complementar aquilo que já estava a ser feito no terreno, sendo que não se conseguia provavelmente dar resposta ou a resposta desejada. Por isso, aqui o desafio é mesmo esse, é conseguir este alinhamento com as equipas e conseguir fazermos a nossa intervenção. Claro que neste momento desejamos e as orientações que temos, quer da Direção-Geral de Saúde, quer do Ministério da Educação, é que seja de forma presencial, é desta forma que estamos nesta primeira fase a planear e esperemos que assim continue. Já vai há três anos este projeto, concretamente, a doutora Salomé sou a zanhar um bocado e ia falando um bocadinho que o resultado que é positivo, eu gostaria também de se perguntar esta questão, em termos dos espaços escolares, porque vocês visitam todos os espaços escolares, como a doutora Salomé também foi falando. Quando este projeto chegou ao espaço escolar, como é que vocês foram, qual foi a recepção e como é que as recepções de cada escola o receberam, como é que viram a vossa visita a quando da primeira vez? Tem sido um caminho que tem vindo a ser feito, claro que os desafios agora atualmente são outros, quando chegamos há dois anos atrás os desafios eram outros, de facto, como disse, havia as escolas, tinham as suas dinâmicas, tinham os seus recursos e nós tínhamos que de facto complementar e consertar a estratégia. Mas é uma mais-valia para todos os espaços escolares e foram sempre muito bem recebidos logo desde o primeiro minuto. Sem dúvida que sim, com esta noção de reforço, por isso houve sempre aqui disponibilidade e um bom acolhimento por parte dos diferentes estabelecimentos escolares. Exatamente, desde o pré-escolar até ao ensino secundário e profissional houve essa disponibilidade. Ainda bem. Até pegando nessa questão e dando um exemplo muito em concreto, nós tivemos de facto aqui o final do segundo período do ano letivo transato e o terceiro período que foi assim um dos desafios que vai ficar na memória de toda a gente, todos nós e falando aqui em concreto da comunidade educativa, de repente e em tempo recorde tivemos que nos ajustar e reajustar e reinventar todas as nossas metodologias de trabalho. Nós estávamos a falar de um contexto escolar, presencial, cara a cara, a relação, o toque, o estar, toda a dinâmica e toda a vida que acontece nas escolas e de repente ficou cada um na sua casa e tínhamos que fazer com que as coisas funcionassem e sem haver um histórico, sem haver grandes orientações, portanto, isto foi um desafio enorme mas também acabou agora quase que em jeito de balanço, deste período em concreto, todos nós concluímos que também as pessoas aproximaram-se e nós sentimos isso no projeto, tínhamos os nossos objetivos, as nossas tarefas enquanto profissionais para cumprir, todos com a mesma preocupação, com o mesmo objetivo, que está a promover o sucesso dos meninos, dos alunos, da escola, manter o funcionamento e isto aproximou-nos e eu vou dar um exemplo muito concreto. Nós temos atividades que têm a ver com o acompanhamento dos alunos, não é propriamente dito e esta questão do online podia haver eventualmente pessoas mais preparadas do que outras para trabalhar desta forma mas na grande maioria não estavam devidamente preparadas e então nós aqui em concreto nós trabalhávamos por exemplo com as educadoras de infância e no pré-escolar com crianças muito pequeninas foi um desafio tremendo porque não tem autonomia necessária não é para fazer à distância usar as ferramentas tecnológicas exatamente portanto o trabalho tinha que ser muito feito junto dos pais e através das educadoras e nós conseguimos através aqui de produção por exemplo as estratégias que normalmente trabalhamos em contexto real em contexto de sala não é o nosso apoio técnico às educadoras para desenvolver determinadas estratégias junto dos meninos nós conseguimos aqui com a parceria dos professores das atividades de enriquecimento curricular que também tinham o mesmo desafio que era e aqui resultaram vídeos no formato de vídeo com estratégias que chegavam aos pais através dos professores e conseguimos aqui uma parceria que funcionou lindamente por exemplo nós partilhamos aquilo que eram os nossos objetivos e as nossas necessidades aliadas àquilo que também eram as formas de trabalho deles e em conjunto conseguimos produzir um conjunto de recursos que fizemos chegar aos professores às escolas às famílias agora se me disser foi perfeito foi o ideal não fizemos olha o melhor que conseguimos e com muito parabéns porque de facto com muito investimento em tão pouco tempo o que é que se teve que reinventar no espaço escolar com muito empenho e de facto temos que ressalvar que se em tempo de pandemia os profissionais de saúde e continuam mas no início estiveram aqui muito na linha da frente com muitos sobrecarregados com uma exigência extrema os profissionais na área da educação também os tiveram e agora continuam a estar continuam a estar e nós todos nós no dia a dia não é com a comunicação social e mesmo nós enquanto pais enquanto estamos a ter aqui uma pressão muito grande porque temos um ano letivo já começou mas com muita pressão muito no foco muito na mira infelizmente contra a nossa classe alguns órgãos principalmente as TVs continuam a dar muito destaque e às vezes de uma forma que nem sempre é coerente mas que depois acaba por a todos nós nos pôr um bocadinho de medo também mas de facto também este medo está generalizado todos nós vivemos temos que aprender a viver com este medo portanto isto para voltando realmente a este exemplo em concreto foi positivo este trabalho em rede tanto que se fala foi efetivo e não só portanto estou a falar aqui com questões por exemplo com colegas com professores de outras áreas com os professores que já o faríamos e acho que foi reforçado com os colegas que estão as equipas que estão nas escolas também connosco tivemos que olhar dar mãos e trabalhar e as coisas fluíram portanto eu acho que apesar de tudo e dentro das circunstâncias acho que podemos fazer esse balanço positivo dessa parceria desse trabalho em rede colaborativo E desta pandemia também acabou por muitos dos pais darem uma ou outra valorização também aos professores que não davam noutros tempos porque depois acabaram a perceber com os filhos em casa mesmo estando à distância a apanhar matéria que o professor de facto quer uma peça fundamental para o dia a dia de nós cidadãos porque veio uma valorização acrescentada daquilo qualquer pai dava a um professor em sala de aula Como é que eu ia dizer isto para os pais também foi um desafio muito Os pais estando estavam com medo de que ficasse outra vez à distância E esta realidade em concreto desvirtuou tudo o que era para nós convencionado o próprio conceito de teletrabalho descrevemos desta forma mas não era um teletrabalho efetivo a própria esta questão dos papéis eu enquanto pai o papel do professor o papel que é importante nós trabalharmos em rede mas respeitando o papel de cada um e a dado momento creio que houve aqui uma exigência e um conjunto de solicitações que todos estes papéis ficaram um bocado misturados Portanto a esse nível acho que estão todos parabéns foram todos os sobreviventes e temos que continuar a ser porque foi particularmente difícil difícil foi Eu salientava de facto porque falamos aqui dos desafios e falamos dos desafios dos profissionais dos desafios das escolas mas de facto temos que também salientar aqui o desafio dos pais realmente das famílias porque aquilo que vivemos aquilo que se viveu no segundo período e no terceiro período de facto para os pais conseguirem a conciliação familiar e profissional foi de facto muito exigente e que requeriu aqui um esforço muito grande por parte de todos e por isso houve situações mais difíceis mas que foram ultrapassadas dentro dos possíveis aliás até já estava quase dado um ano em termos escolares como um ano perdido e não se veio verificar nada disso felizmente conseguiu-se como uma colega disse conseguiu-se da forma que se pôde mas penso que quer as escolas deram uma resposta e tiveram que a dar forma muito rápida muito célebre se calhar não a que desejariam mas aquela que conseguiram e eu acho que isso é de louvar e depois fomos de facto ao longo do ano eleitivo transato vendo melhoria e um esforço que eu acho que isso é que é de louvar o esforço que foi acontecendo Podemos também aqui dizer que de facto que as autarquias foram exemplares porque haviam algumas famílias que não tinham a possibilidade nem estavam dotadas de alguns equipamentos para assistirem ao ensino à distância e houve aqui um esforço grande mesmo das autarquias concretamente da Câmara Municipal do Mar Canavês para o nosso Conselho em que distribuiu várias tablets vários computadores para que isso fosse de facto uma realidade no ensino à distância Isso foi sem dúvida uma resposta muito valiosa porque nós sabíamos e sabemos que o ensino à distância e esta metodologia poderia aqui acentuar as desigualdades sociais e nós sabemos e por isso as várias parcerias que aconteceram que ocorreram em termos locais foram sem dúvida aqui uma mobilização de recursos que pelo menos tentou aqui minimizar estas diferenças que existem e que continuam a existir Pois muito bem Doutora Salomé Souza concretamente também que atividades é que estão previstas para os alunos do Mar Canavês para este ano novo este ano letivo Ora bem o nosso plano irá decorrer da forma mais próxima da original fazendo as devidas adaptações mas se calhar começando pela primeira atividade o Dicas no Dicas está previsto aqui um rastreio numa fase do pré-sia portanto é um rastreio universal dirigido a todas as crianças de 4 anos de todos os jardins de infância e é feito pela nossa equipa de forma multidisciplinar portanto é feito sempre por uma psicóloga e uma terapeuta da fala individualmente a cada criança e estamos nesta fase a planear que seja de forma presencial com todas as cautelas com todas as cumprindo com todas as orientações da parte da Direção-Geral de Saúde e em concertação obviamente com cada plano de contingência de cada escola nós voltando também aqui nós o ano passado as colegas da terapia da fala porque é diante desta atividade conseguiram no período do ensino à distância manter algumas terapias por à distância foi possível também um desafio estamos a falar de crianças pequeninas mas conseguiram e com algum sucesso com um envolvimento muito grande da parte dos pais porque eles estavam em casa e aqui tinham que se envolver também e conseguimos aí com este apoio portanto foram aqui situações que mantiveram aqui estes acompanhamentos as colegas de serviço social também aqui com conjunto conforme acabou de dizer a nível social aqui com a alocação de recursos e a todos os níveis também em parceria com todos os projetos e todas as respostas sociais do Conselho procurar as melhores soluções para os problemas e as necessidades que iam sendo identificadas portanto e todas estas atividades de acompanhamento às famílias aos alunos que decorreram nós vamos tentar no fundo dar continuidade idealmente de forma presencial mas sempre com este cenário de que podendo eventualmente em algum momento retomar aqui algumas questões mais à distância mas então dentro do Dicas ao nível do rastreio estamos a planear desenvolvê-lo conforme nos anos anteriores o acompanhamento das crianças fruto do resultado desse rastreio irá ser assegurado nas diferenças de valências e depois ao nível do orientatice que é assim uma parte da atividade direcionada para as questões da orientação vocacional como também já tivemos a oportunidade de ficar num programa falar sobre isso portanto com as devidas adaptações e com a concertação realmente com os colegas que estão nas escolas que trabalham também estas questões juntos dos alunos portanto temos a intenção e planeado e previsto que todas elas decorram ao longo deste ano letivo pronto realmente esta equipa multidisciplinar aqui a equipa técnica está muito alocada a esta atividade do Dicas e obviamente este ano também aqui com a sensibilidade tentar perceber também quais vão ser as necessidades as solicitações as reações das crianças dos professores todas as pessoas envolvidas porque estamos todos aqui a trabalhar num contexto muito de adaptação se necessário permanente emocionalmente psicologicamente não só portanto socialmente aqui com uma data de fragilidades e temos que estar muito atentos a este contexto e com esta capacidade de ir nos readaptando conforme as coisas vão evoluindo passando para outra atividade a canoagem também irá decorrer com estes dois rios maravilhosos mantendo esta estratégia que está vindo a ser do município mesmo em questões não é no âmbito nem da estratégia ao nível turístico ao nível da prática desportiva os esportos náuticos portanto a canoagem também é uma atividade tem vindo a decorrer com taxas de expectativa bastante elevadas e bastante positivas quer da parte dos alunos professores das famílias portanto será aqui no Parque Lazer da Alpendurada na Albufeira do Rio Tâmaga e também no Parque Fluvial do Tâmaga nas instalações do Clube Náutico do Mar Canavetes portanto à semelhança dos anos anteriores irão continuar a ser desenvolvidas a música de facto logo no início do projeto foram distribuídos kits de música a todos aos estabelecimentos de ensino porque era uma lacuna os estabelecimentos de ensino tinham aqui alguma 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 escassez neste tipo de materiais e de instrumentos foram foram distribuídos e também realmente os professores têm agora outras condições no pré-escolar no primeiro ciclo vir a desenvolver e tão importante que é não é trabalhar através da música porque a música abre portas para o cidadão não é? Exatamente e que o desenvolve com muita facilidade muitas vezes sem o próprio se aperceber de quanto crescimento lhe dá a música é de facto uma grande porta para abrir muitas outras portas Exatamente portanto também irá decorrer continuar temos aqui uma atividade oficina de cinema de animação também está previsto continuar portanto estas oficinas também através das artes no fundo que tem a ver aqui com uma componente mais artística Criatividade para que os nossos alunos serem criativos também nessa vertente Sim também é uma atividade que temos tido aqui um feedback positivo quer da parte dos alunos dos professores inclusive este ano resultaram já pequenas curtas metragens quatro temos quatro oficinas que decorreram junto de turmas do ensino profissional inclusive e eu não quero já desvendar porque numa próxima oportunidade com certeza queremos vir cá falar exclusivamente sobre esta atividade que acho que merece mas para terem posso realmente já aqui prestar esta informação de que inclusive uma destas curtas metragens produzidas pelos nossos alunos já foi nomeada para dois festivais internacionais de cinema de animação o que para os alunos vamos ter cá muitos manuales de oliveira não mas trazer ao palco o sucesso dos alunos e para que a comunidade possa realmente assistir a estas experiências de sucesso isto também é algo que nós queremos muito valorizar e dar protagonismo às escolas e aos alunos e dar essa oportunidade porque muitas das vezes quiçá dessas duas curtas metragens que têm participado já em festivais internacionais se calhar não o teriam se por acaso não tivessem desenvolvido este projeto e se calhar a pessoa avançou porque sentiu apoio também para que ele pudesse acreditar em si o que é extremamente importante Este tipo de atividades mais relacionadas com a parática desportiva com a questão mais desenvolvimento aqui em contas mais artístico de facto privilegia aqui o desenvolvimento de um conjunto de competências pessoais e sociais que são basilares para aquilo que possa ser o desenvolvimento do indivíduo pronto portanto eu acho que esta atividade também vai dar muito sumo ao menos por ver se já há quatro curtes de metragem em tão pouco tempo são quatro oficinas que decorrem portanto uma na escola na EPA na escola de arqueologia outra na EPA na Escola Profissional na Escola Profissional da Agricultura outra na Escola Secundária do Mar Canaveses e outra na Escola Secundária da Alpendurada portanto dirigida realmente a alunos do ensino profissional portanto mas sobre esta atividade em particular podemos falar mais à frente é noutro programa que vai dar só para um programa certamente até com alguns convidados relacionados dessas oficinas para estarem cá connosco também dá para fazer um programa certamente exatamente então passando para outra atividade também é a iniciação à programação e robótica também foi uma atividade muito bem acolhida dirigida ao primeiro ciclo também foram adquiridos um conjunto de equipamentos para as escolas estarem preparadas e depois também decorreu a capacitação dos professores para poderem realmente implementar esta atividade para este ano letivo nós conseguimos realmente aqui com as tais reformulações que fomos obrigados a fazer atendendo ao período da pandemia em que ficaram suspensos os contratos conseguimos alargar a todos os anos letivos não a todos os anos dentro do ensino básico inicialmente era só para terceiro e quarto ano e agora conseguimos alargar portanto do primeiro ao quarto ano todos os meninos poderão ter acesso a esta atividade estava a palavra aqui à minha colega à doutora Marguerida também para continuar sobre estas atividades ainda vou continuar exatamente outra das atividades é o experimento de ciências tal como aconteceu na atividade da música foram distribuídos os kits no primeiro ano de implementação do projeto e por isso pretendeu-se com esta atividade dotar as escolas de equipamento que permitissem aos alunos a realização de experiências para além da distribuição dos kits houve também aqui a capacitação dos professores para poderem então dinamizar esta atividade e devo aqui salientar a parceria que foi estabelecida com o SEFAI Marcos e Infães porque de facto deu aqui a formação aos professores e foi aqui é um excelente parceiro porque nos permitiu de facto esta capacitação relativamente às salas de futuro foram equipadas duas salas de futuro uma na escola secundária do Mar Canaveses outra na escola secundária da Alpendorada estas salas de futuro apesar de existirem só duas salas de futuro são para todos os alunos do concelho ou seja abarca todas as escolas quer os quatro agrupamentos quer as duas escolas profissionais todos estes alunos podem de facto experimentar todos os equipamentos que estão ao dispor nestas salas à semelhança do que aconteceu com o experimento de ciências os professores também receberam formação ou seja para estarem capacitados para uma melhor utilização também igualmente com a parceria com o centro de formação Marques e Infães e por isso o feedback relativamente a esta atividade da salas de futuro tem sido muito positivo quer por parte dos alunos quer por parte dos professores que têm visitado e que têm utilizado o equipamento o espaço e o espaço exatamente é mais um recurso disponível porque de facto como dissemos no início o objetivo não é o objetivo missão deste plano é de facto proporcionar aos alunos do concelho experiências não é que sejam diferenciadoras daquelas que já tinham habitualmente exatamente e que a escola oferecia até então por isso esta é mais uma atividade que veio enriquecer como dizíamos no início as atividades que a escola já proporcionava como já falamos também anteriormente os pais e as famílias continuam a ser a nossa prioridade por isso temos uma atividade que é a conversa de pais e que de facto se pretende com esta atividade estabelecer aqui uma aproximação efetiva às famílias à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores estão a ser planeadas sessões temáticas e que possam abordar questões que de facto sejam de interesse para as famílias sim sem dúvida relativamente ao associativismo estudantil esta é uma atividade que está dirigida aos alunos quer do ensino básico a partir do segundo ciclo do quinto ano até ao décimo segundo ano está a ser desenvolvido também nos quatro nos quatro agrupamentos de escolas do concelho foi uma atividade que teve que ficar suspensa no ano letivo anterior por isso encontra-se aqui neste momento ainda em fase de reformulação porque de facto com as condições que temos atualmente não permite esse ajuntamento de pessoas também e havia atividades que estavam delineadas e que estavam propostas para o objetivismo estudantil que tiveram então que ser aqui reajustadas e por isso é também uma atividade que irá decorrer e que estas questões do associativismo será trabalhada com os nossos jovens por último temos as jornadas municipais de educação neste ano civil em 2020 comemora-se 30 anos do ensino do ensino profissional tínhamos previstas a realização de uma jornada de educação para maio de 2020 que devido à covid não puderam ser realizadas no entanto estamos a fazer todos os esforços para que ainda no presente ano possamos desenvolver umas jornadas a partida não da forma como tínhamos planeado inicialmente ou seja de forma presencial a partida será uma formação à distância contudo pretendemos que seja muito enriquecedor para quem possa então usufruir desta formação e está a ser de facto agora também planeada não é irreformulada porque de facto o formato é completamente diferente daquele que estava previsto inicialmente Pois muito bem estamos mesmo na reta final também mas a doutora Salomé irá acrescentar mais algo aqui também Não podia deixar passar aqui realmente um agradecimento especial à Rádio Marcoense porque na atividade da conversa de paz em concreto desde o início do projeto estava previsto que estas sessões fossem presenciais nas escolas com um grupo de pais com um convidado a poder esclarecer algumas dúvidas e a poder acima de tudo dar dicas para ajudar as famílias e os pais na resolução dos inúmeros desafios que lhes aparecem Nós tivemos a oportunidade de trazer estas conversas para a rádio Em boa hora Por todos os constrangimentos que já na altura fomos sentindo Olhe todos nós na conciliação com a nossa vida familiar nossa vida profissional às vezes uma deslocação à escola no final do dia ou então em horário de trabalho Portanto havia aqui algumas dificuldades portanto e este canal de comunicação que através da rádio nos foi nos foi aberto funcionou muito bem e acho que foi foi muito interessante e queria agradecer realmente esta oportunidade e no período de pandemia ainda mais porque presencialmente estava fora de questão e não foi por isso que nós tivemos que suspender eventualmente este tipo de atividade ao longo destes meses inclusive até surgiu depois um formato do marco em casa em que realmente com um formato ligeiramente diferente mas diariamente e nós e nós a equipa também fomos colaborando e contribuindo com dicas com informação em determinadas áreas específicas sempre nesta perspetiva de poder ajudar e a melhor lidar com as situações e os desafios do dia a dia portanto temos toda a intenção de manter este formato e este agradecimento especial à Rádio Marcoense porque mais uma vez em parceria em rede com o trabalho colaborativo as coisas assumem outra proporção Eu também agradeço porque a Rádio é mesmo isto é feito precisamente com pessoas e convosco em particular com conversas de pais porque temos sempre tido também muitos feedbacks de muitos pais a agradecerem sempre que a conversa de pais vai para o ar e só este mais a prazeres do Covid-19 só não deu a oportunidade de avançarmos na altura para um auditório porque a ideia depois era à Rádio convidar-vos a vocês para irmos para um auditório e convidar os pais professores quem quisesse participar convosco a poderem de alguma forma auxiliar de uma outra forma diferente depois de já conhecerem conversas de pais na Rádio mas isso nunca se sabe o futuro a Deus pertence por isso vamos esperar que nos possam no futuro podermos realizar esses eventos até porque vamos ter um auditório novo também na cidade por isso se o iremos estrear com conversas de pais lá também por isso muito obrigado a vocês também da nossa parte querem alguma mensagem neste início de ano letivo para todos quantos estão connosco também Ora relativamente a este ano letivo estamos cheios de desafios super exigentes e aquilo que espero e de facto ambiciono é que corra tudo bem dentro do possível consigamos ter auto-expor todas as ferramentas que nos permitam de facto desenvolver um ano letivo superando todos os desafios chegando assim ao final deste o meu marco onde o tema hoje foi a estratégia educativa no marco de canaveses querendo agradecer mais uma vez a presença da doutora Ana Margarida Carvalho e da doutora Salome Sousa precisamente por serem as nossas convidadas para falar sobre este tema agradeço mais uma vez despedindo-me com a promessa de voltar na próxima quinta-feira com um novo tema aqui no meu marco até quinta-feira à quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas o meu marco a minha a sua a nossa voz o meu marco porque conhecer a nossa terra é mal a mais